Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu posso dizer pra vocês que entre 10 comentários, 4 são pedindo vídeo de comprinhas Eu não compro muita coisa, quer dizer, às vezes até acho que eu tô abusando um pouco e coloco o pé no freio Porque eu acho que assim, não tem muita necessidade de sair comprando tudo feito uma louca Mas aqui no canal, pelo que eu vejo, a grande maioria quando eu posto esse tipo de vídeo gosta Pelo fato de conferir alguns produtos que ainda não tenha testado, que não tenha tido acesso Mas já meio que vê umas primeiras impressões através desse tipo de vídeo Seja de comprinhas ou mini recebidas Como eu não recebo muita coisa, acabo misturando, juntando esses dois tipos de vídeo Que assim eu já compartilho tudo com vocês A maioria dos produtos quando eu compro, eu já compartilho nas redes sociais Pra saber se vocês querem resenha, comentando de vocês Eu acho muito interessante quando vocês, quando lá no snap, printam Preciso destacar também que essas comprinhas não foram feitas todas num único dia Elas foram feitas ao longo de semanas, conforme fui passando em alguns lugares E aí acabou, eu juntei pra compartilhar aqui em vídeo Então eu vou começar pelas comprinhas e finalizo com mini recebidos Vou começar com o produto do Boticário, que eu comprei essa semana Que inclusive eu tô usando hoje E gente, eu tô aqui gravando com vocês, mas eu não consigo tirar meio que o olho dos meus cílios Porque eu já tô analisando e posso dizer pra vocês que estão gostando Comprei a máscara da Intense, a máscara 3 em 1, da Lintense do Boticário Essa embalagem preta aqui, ó, máscara 3 em 1 Que diz que alonga, define e dá mais o que? Que eu não lembro Curva Então, ó, ela tem esse aplicadorzinho aqui, bem definidinho Eu achei meio parecido com a Divina da Candice Verenice Durante a semana de promoção que teve no Boticário, acho que foi de não sei quantos por cento de desconto Todo o Boticário que eu passava, eu perguntava Tem a máscara 3 em 1? Nunca tinha, nunca tinha Tava por R$24,90 durante a promoção E eu só encontrei depois que a promoção acabou E o preço dela, se eu não me engano, tava R$34,90 Mas eu tava muito curiosa, porque eu gosto de máscara de cílio E eu gostei dessa proposta, dessa máscara aqui E na hora que eu fui passar no caixa, tinha R$5,00 de desconto Pelo clube Boticário, alguma coisa assim Que toda vez que você compra, acho que vai juntando pontos Aí deu aquele desconto de R$5,00 Saiu por quase o valor da promoção que tava antes Saiu, eu fiquei muito feliz, eu falei, ah, então era pra eu comprar E como primeiras impressões, já gostei do resultado dela O que eu comprei foi da Candice Berenice Lançou recentemente 4 tons de batons nude metálicos E eu comprei o... esqueci o nome agora O nude luz, esse aqui, ó Nude, só que ele é mais rosado, nude rosado Eu ainda não apliquei ele, gente, eu não testei ainda E ele é esse tom aqui, ó Ele tem uma cintilância bem bonita, ele é mais pro rosado Tem outro tom que eu gostei bastante também Eu não lembro agora o nome, não sei se foi o cobre luz Descobre luz, alguma coisa assim Mas na foto da Candice Berenice, ele parecia ser um nude Mais bonito Pessoalmente, ele era um dourado, bem mais escuro Aí eu deixei pra lá Como eu já tava pensando em não comprar tantos tons de batons Principalmente pelo valor Então eu comprei só esse daqui Então eu vou testar ainda E conto pra vocês Comprei ele R$35,00, seu nome Eu vou usar mais vezes Já vou postando foto pra vocês no Instagram E se vocês quiserem resenha só dele É porque só tem... só comprei uma cor Mas se vocês ainda assim quiserem resenha Aí vocês me contem Não sei se eu postei algum vídeo por aqui Mas eu acho que não Comprei o Prime da Candice Berenice Prime para os olhos Eu vi muita gente comentar que ele era bom Eu não tinha esse produto ainda Nem tinha comprado Já tinha visto ele pra vender Mas Prime pros olhos é uma coisa que eu não me atento muito Apesar de já ter visto muita gente comentar que faz diferença Eu sempre neutralizo a pálpebra móvel Os olhos com corretivo Eu sempre achei que dava certo Mas eu resolvi comprar Com a versão branquinha Esse daqui da Ruby Rose E eu paguei R$10,00 nesse Prime aqui Foi numa lojinha Uma feirinha que tem na Taquara Aqui no Rio de Janeiro Eu sempre falo na Taquara pra vocês É uma feirinha que agora também vende maquiagens E encontrei por lá Nesse último dia que eu comprei esse Prime Eu comprei esse Prime facial aqui da Elf Fica lá no exterior Estados Unidos Acho que Europa também É um Prime muito baratinho É como se fosse a Ruby Rose aqui pra gente Não é novidade Ele só mudou a embalagem Esse Prime aqui já é comentado já faz um tempo Inclusive esse Prime foi considerado um dos melhores Num ano aí Não sei se foi ano passado Um dos melhores, mais usados Em algum país Pelo seu resultado Promete segurar bem a maquiagem Ele fecha os poros Deixa a pele veludada Mas com um toque mais mate Um mais sequinho na pele Paguei R$59,00 nesse Prime aqui Posso dizer pra vocês Que se for analisar pelo preço que é vendido lá fora É muito caro Mas se for analisar por marcas Algumas marcas nacionais Que estão encarecendo agora E que eu não vi um resultado tão assim Maravilhoso Posso dizer que tá na faixa de preço Vou testar ele mais vezes Já vi que alguns meninos pediram resenha Mas vou compartilhar com vocês Em breve a resenha só dele Comprei faz alguns dias Esse kit aqui de sobrancelha da Fenza Ele foi R$12,00 Eu comprei porque eu viajei E tava sem kit de sobrancelha Até antes de eu arrumar a sobrancelha, né Ele vem com uma pastinha bem branquinha, ó Tá vendo? Mas ela é transparente Ao toque ela fica transparente E esses dois tons de sombra aqui, ó Achei pigmentado na medida Vou aplicar esse fixador aqui, ó Ó, uma pigmentação razoável Já usei algumas vezes e vi que ele dá um resultado natural Como eu tô com a raiz do cabelo bem escura E a minha sobrancelha também é escura Eu tô usando os dois misturados Pra dar um toque mais natural Eu acho que realmente gostei Até pelo valor também Essa daqui é uma comprinha bem recente Comprei ontem Passando pela Forever 21 Eu tenho até comentado comigo Que tinha comprado algumas esponjinhas lá E resolvi passar pra conferir Aí eu me deparei com esse kit aqui de três esponjinhas E eu até postei no Instagram O que vocês achavam do valor Acho que tava R$44,90 Confesso pra vocês que eu pensei bem Pensei, pensei Gente, será que... Tipo assim, eu tenho esponjinha A última que eu comprei e não gostei muito Foi essa daqui, ó Da Kiss New York By Kiss Achei ela bem rígida Não achei ela tão macia Enquanto eu tava analisando lá na Forever 21 Eu tava apertando E eu tava achando ela bem macia Inclusive a Joyce comprou Se eu não me engano ela falou que era boa Analisando bem porque, ó São três formatos de esponjinha Essas três aqui Essa aqui é mais fininha, pontuda ao mesmo tempo Acredito que seja ótima para corretivo Essa daqui, rosinha formato de gota Essa aqui eu não sei direito explicar o novo formato que se diz Mas então, veio três Sai praticamente R$15,00 cada uma Eu paguei R$15,00 nessa daqui da Kiss New York Paguei R$15,00 pra ficar parada Pra não usar praticamente Eu particularmente, a minha experiência Eu acho que ela não espalha tão Eu acabei comprando, como vocês estão vendo E eu vou ver pra vocês Pelo menos ao toque, ó Ela é bem macia Eu achei ela bem... Bem confortável Foi isso, ó Na Forever 21 E passando pela drogaria Droga Raia, se eu não me engano Eu comprei... Eu encontrei esse sabonete esfoliante Da marca Knits Que proporciona limpeza profunda Revitaliza e amacia Para todos os tipos de pele Tem 100g de produto Essa bisnaguinha aqui Inclusive já até usei duas vezes Essas duas vezes que eu usei Eu gostei bastante Só que nesse mesmo dia Enquanto eu tava indo pra fila Eu encontrei isso aqui O massageador para rosto e pés Da mesma marca E aqui diz que ele realiza limpeza e esfoliação da pele Tem esses três cabeçotes aqui Aqui tá dizendo que é cabeçote Esse aqui diz que é pra limpeza do rosto Esse aqui diz que é pra esfoliar a pele grossa e áspera dos pés E com calcanhares E esse aqui diz que é esponja em látex Pra massagear os olhos e a bochecha E ele custou R$38,99 Pra um aparelho desse aqui Pra essa multifunção Eu não achei esse valor caro Principalmente por essas funções aqui que ele tem Então como eu tava comprando Como eu tava pegando esse sabonete facial Eu falei, ó, vou comprar essa maquininha Pra testar a minha oportunidade de conhecer também Pra ver a performance Se vocês quiserem um vídeo específico falando dessa duplinha aqui Vocês me contem aqui embaixo Que eu trago uma resenha só com essa limpeza de pele Conhecendo um pouco esse aparelhinho Então essas foram as comprinhas Se vocês querem alguma resenha em especial Que eu acelere logo Deixa aqui nos comentários Que eu trago logo Já vou testando Mas confesso que tô louca Pra trazer pra vocês A resenha nessa máscara E de cílios Que eu gostei Mas agora eu vou pular Pro mini recebido Os produtinhos que eu recebi Nos últimos dias Recentemente eu recebi Um produto da Novex Da Embeleze É um produto tudo de bom Esse pote aqui de 1kg Os produtos da Embeleze são bons Porque tem uma quantidade Assim, bem significativa Já destaco o detalhe Que ele diz que é um produto 100% free Pra usar do seu jeito Sem parabéns Sem sulfato Sem silicone E é um produto 4 em 1 Que pode ser usado De 4 maneiras Pode ser usado Como pré-shampoo Antes de você aplicar O shampoo nos fios Pode ser aplicado Como tratamento condicionante Depois do shampoo Normalmente Como condicionador Creme tratamento ultra profundo Aplica nos fios Depois de lavados E deixa agir por 15 minutos Essa forma ele age Como tratamento ultra profundo Uma hidratação mais potente E a quarta É como creme de pentear Como leave-in Com o cabelo úmido Ou seco Você aplica uma pequena quantidade Aplica em todos os fios Penteia os fios E deixa secar o natural Tem um cheiro maravilhoso Um cheirinho doce Bem gostoso Eu já usei ele também Já usei umas duas vezes E confesso pra vocês Que gostei bastante Um dos produtos da marca Da Emberes Também é que é de fácil acesso A gente encontra facilmente Vou fazer uma resenha completa Pra vocês em breve Vou testar um pouco melhor E se vocês quiserem Também mostro A aplicação dele Como que eu tenho feito O próximo Você vê aqui Uma caixinha lingerie Peraí Deixa eu ver aqui direitinho Um kit de lingerie Da Dolore Com a marca Femina Femina É a proposta da lingerie Mais confortável Ela tem esse elástico aqui Tipo De shortinho mesmo Normal Inclusive essa daqui É calcinha shortinho Então é uma proposta Mais confortável Da Dolore E o sutiã Também é como se fosse um top Deixa eu ver se dá pra mostrar Pra vocês aqui Ó O sutiã é como se fosse um top Com esse elástico aqui Ó Femina Não sei se vai dar em mim Essa pessoa aqui Tá bem larga ultimamente E o último Que eu vou compartilhar com vocês É da Ruby Rose Inclusive comentei mais ou menos Sobre os batons No vídeo de batons metálico Que eu tinha recebido Toda a linha de batons Sergi mate Metálico E corretivo Já faz um tempinho Que a Ruby Rose Modificou a sua embalagem Então acho que a proposta É mais divulgar A sua nova embalagem A textura continua É um batom mate A textura é mais levinha Continua com a sua cobertura Mais uniforme Bem pigmentado E ótima fixação Vou aplicar aqui Os 24 Aqui no meu braço Já pra mostrar pra vocês Terem uma ideia Das primeiras expressões Desses tons Pera aí Inclusive hoje eu tô usando 69 nude Gente esse nude é lindo Vou aplicar aqui Vou tentar mostrar pra vocês Um por um Então esse aqui é o 56 É o que eu tô usando hoje Esse segundo é o 54 Terceiro é o 215 Quarto é o 207 Gente eu acabei me perdendo Nos tons aqui Mas eu vou tentar me encontrar Então esse daqui É o 251 Esse daqui é o 250 Rosinha aqui bem clarinha É o 235 Esse rosa mais pink É o 223 Esse daqui Meio cereja É o 61 Esse aqui é o 211 Esse aqui é meio cinza Escura É o 236 Esse marrom aqui É o 273 Esse mais intenso É o 253 Esse roxinho aqui É o 210 Esse daqui é o 46 Esse vermelho intenso É o 33 Esse tom aqui É o 30 Esse aqui É o 59 Esses dois roxinhos aqui Esse mais claro Aqui é o 14 E esse mais escuro É o 275 Turma do vermelho Aqui em cima Tem dois tons Muito parecidos Olha a embalagem Um é o 01 E o outro é o 49 01 acho que é esse daqui E esse é o 49 Esse rosinha aqui é o 03 75 É esse daqui Esse tom aqui E esse daqui Eu acho que é o 226 Esse daqui Vou mostrar pra vocês Todas as tonalidades Direitinho nos lábios Então essa parte do braço Vai pular no vídeo E eu vou mostrar pra vocês Só os tons mesmo Neutralizados nos lábios A aplicação direitinho Um dos batons também Veio na bolsa Todos os corretivos da marca Que teve como foco principal Em divulgar as novas cores De corretivo Que são os corretivos coloridos Que servem pra neutralizar Olheira rocheada Marca de espinha Tons vermelho Pra todos os tipos De olheira ou marca E se vocês quiserem Também façam um vídeo específico Eu não sou muito expert Nessa questão De corretivo colorido Até porque Eu não sou muito expert Até porque eu não uso muito Essa questão de corretivo colorido Eu uso mais corretivo tradicional Mesmo já Acho que resolve Mas eu vou conhecer E testá-los um pouco mais E aí eu compartilho com vocês Também recebi Os corretivos tradicionais Da marca Corretivo líquido Tô pensando em fazer assim Eu já até presenteei Alguns tons das outras vezes Que eu recebi Mas eu não sei Eu tô pensando em fazer Alguma coisa na live Ao vivo Sortear pra vocês Pra quem tem Dificuldade em encontrar Ruby Rose Pra quem nunca testou Ou nunca conheceu Mas eu vou pensar Mas eu vou pensar Um pouco melhor Como sempre Eu paro Para analisar Alguma coisa direitinho Pra vocês De uma forma Que eu consiga Presentear todas Até porque São vários tons De corretivos O qual não são Meus tons de pele A live ia sair Na sexta-feira Gente Infelizmente não vai dar Porque eu não vou poder Não votar no computador Nem no celular Pra poder fazer a live Mas provavelmente Eu faço a live no sábado E aí a gente Converse um pouco melhor Deixa aqui sua sugestão De horário Qual horário Você acha melhor fazer a live Que a gente conversa Se vocês querem conversar Algum tema E assim a gente combina A questão do sorteio Então foi isso meninas Vídeo de hoje Vídeo de comprinhas Mini recebidos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe né Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se não é inscrito no canal ainda Se inscreva aqui Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Então a gente se encontra No final de semana Ou então no próximo vídeo Deixa aqui seus comentários Que a gente vai conversando Vai combinando E a gente se encontra já Já Ah e não esqueça De deixar nos comentários Qual produtinho Que você quer Que traga resenha logo Que teste logo Primeiras impressões Qual desses aqui É o seu produtinho Em dúvida Pra que traga logo A resenha pra vocês Então vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau